E o mar se cantou com a lua E noite de bem querer E o mar quis fazê-la sua E a lua rechou-se cedo E na lua cheia Se enchia de graça E lhe invadia Frateando a escondidão O mar se vestia De espelho dava E refletia Sua imagem da paixão O mar se vestia 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 A sua corrente, a BDT, corre o horizonte Procurando as fontes, o que lhe dá prazer 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 Fim de uma história de amor, e tanto querer não bastou Foi o adeus, quando salvarou Muitas graças Procurando as fontes, o que lhe dá prazer